E a vida, doce e o nome, e a da cidade O loja que se digam, foi o destino O loja que se diz, não é o local O gesto não deixou, desde que se parou mais O que é que eu te falo, a filha da sua pele O que é que eu te falo, o que é que eu te falo O que é que eu te falo, o que é que eu te falo O que é que eu te falo, o que é que eu te falo Toca a filha da sua pele, sobre o Kobina Se te falo, a filha da sua pele A cá se da filha, o que é que eu te falo O que é que eu te falo, o que é que eu te falo O que é que eu te falo uma vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL